Bom dia, boa tarde, boa noite treinadores e treinadoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Fala Meow, hoje com um unboxing diferenciado, não é um unboxing que a gente faz normalmente no canal, é de Pokémon, porque o canal é de Pokémon, obviamente, mas é um unboxing de um negócio que eu comprei, que eu estava querendo muito e eu fiz a aquisição e vocês estão vendo aqui uma simples caixa, uma caixa misteriosa, então se você quer saber o que vem nessa caixa, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, porque isso aqui é muito maneiro, fiquei muito feliz e eu só espero que não seja um tijolo, simples assim, porque eu comprei no Brasil, mas nunca se sabe se a gente vai ter que virar, não vou falar o nome da loja, a loja não está pagando, mas eu comprei pela Amazon, então direitos autorais aí, e a tesoura sumiu, tudo bem, se a tesoura sumiu a gente usa outra coisa, vamos usar o que é MacGyver na veia, se você entendeu a piada do MacGyver, você está de parabéns, porque você é velho, acho que eu não vou conseguir cortar isso aqui com algo final, ah consegui, consegui, só passar aqui ó, então é isso, se inscreve no nosso canal enquanto eu estou abrindo aqui, essa caixa misteriosa, nossa, e não veio um de jogo, por enquanto, ó, se eu levantar essa daqui ó, se eu levantar aqui, vocês já vão conseguir ver o que é, e ó, pronto ó, acho que já vai dar pra ver o que é, abriu feito uma portinha aqui ó, porta da alegria, porta da felicidade, vamos lá, sejam bem-vindos, ó, veio o cartão dos caras aqui, ah, tudo bem, o cara mudou certo, não tem problema, foi aqui que eu comprei ó, que maravilha, aparentemente né, porque eu comprei pela Amazon, nem vi o nome da loja, mas aqui está nosso novo brinquedo, nossa nova aquisição, temos aqui um switch OLED, será que se eu virar a caixa assim, ele sai bonitinho? sai, vou até, vou desenformar o bolo ó, ó, beleza, eu acho, ó, saiu, ficou de ponta cabeça, no, aqui ó, nosso querido switch OLED, eu não tinha, ele, de acordo com o anúncio né, com a venda, ele não falava qual era o idioma do switch, mas, aparentemente aqui, eu estou lendo em japonês, aparentemente o idioma é japonês, e, é isso galera, esse é o nosso switch, eu não sei nem por onde abre, é, cadê a tampa? Eu realmente não sei onde é a tampa desse negócio, caraca, onde colocaram a tampa? Achei, beleza, é aqui, não é, é aqui, é tipo a cabeça que abre, bom, peraí, vamos lá, eu estou empolgado, está aqui ó, switch OLED, a caixa aqui, maravilhosa, bonitona, pesado, espero que eu não seja o jogo, aqui na lateral, todas as instruções, tudo em japonês, aqui ele, maravilhosamente bonito, lindo, branco, com cabo de rede, tem cabo de rede, a caixa está ninificada, aqui, aqui vocês conseguirem ver, vem na cabeça do cura, e não tem um rasgo na caixa, o que não é legal, mas, não vou me apegar a isso, tem vários pontos aqui de furo na caixa, sei lá como estava estocado isso, desde que funcione, desde que esteja bonito, desde que seja novo, também não tem nenhum lacro, né, ah, é assim, eu acho que eles também fazem alguma conferência lá na hora de enviar, antes de enviar, uau, vamos lá, vamos lá, primeiramente, se você está jogando Pokémon Scarlet, está aqui o belíssimo Joy-Con, de Pokémon Scarlet, da Academia Naranja, olha que bonito, ele é meio brilhante, que bonito, ah, e aqui atrás tem também o detalhe da imagem, que tem o esplicatito, que foi conforme uma imagem, quando você coloca no Switch, vamos por partes, vamos por partes, aqui temos o Pokémon, a versão de Pokémon que eu escolhi, que foi o Violet, embora eu vou mostrar para vocês também, eu não vou mostrar, mas eu comprei a versão física do Pokémon Scarlet, eu comprei o Violet digital, eu peguei o Scarlet na versão física dele, os controles são relativamente mais pesados que o normal parece, ou eu que não estou acostumado, oh my god, ele é bonito, ele é bonito demais, vamos lá, ele não veio com película, então eu tenho que tomar muito cuidado, muito cuidado, mas está aqui o Switch OLED, vocês estão vendo o reflexo da minha câmera, no meu celular filmando, está aqui a parte de baixo dele, bonitinho, os encaixes, lugar para ligar, volume, game card, eu não lembro onde que eu coloco o cartão de memória dele, é uma pergunta que eu não vou saber responder, eu vou precisar pesquisar depois, e aqui ó, essa parte de trás, primeiramente, a parte de trás, bonitona, com os Pokémon de Scarlet Violet, com várias cenas, Gogolt, a Ratina ali, os Pokémonzinhos, o Spigatito, foi o Pouco e Quaxley, maravilhoso, se você coloca os controles aqui, vou colocar o controle do, do Violet, achou bonito, vou colocar o controle do Scarlet, aqui ó, forma uma imagem completa, muito bonita, e aqui tem o novo pezinho dele, o pezinho dele é em níveis ó, você vai puxando ó, ele vai travando, e ele é bem firme, ele é de metal, é bem melhor para você jogar com o Paddock, apoiado assim ó, bem melhor, bem melhor mesmo, show de bola, show de bola, vamos ver o que mais vem, acho que tem bem mais coisa né, show, essa parte, não vai no lixo, mas vai ali do lado, instruções, se vocês quiserem ler, fica à vontade, deixe que vocês tenham conhecimento, pelo menos um pouco de japonês aí, vai dar para ler, temos aqui o nosso cabo HDMI, isso não muda, é um cabo HDMI comum, tranquilo, eu nem uso esse, eu uso o meu, temos aqui a fonte, no modelo japonês, que é esses dois pinos retos, e ela é USB-C, então se vocês olharem aqui, é USB-C, e a fonte do pino reto, essa que eu vou tirar, porque não tem problema, para carregar, olha que beleza, temos, ah, um adaptador, eles mandaram um adaptador chinês, que da hora, isso, eu não sabia que vinha no produto, eu acho que eles colocaram isso a mais na caixa, eu não sei se isso vem no produto de fato, mas é um adaptador, porque os switches na China, eles tem uma tomada bem diferente, no Japão eles tem outra tomada, e no Brasil é um padrão diferente, não é normal, aqui no Brasil, a gente tem esse padrão, tem uns pinos retos mais, tá, então, é um adaptador bem bom, bem bom mesmo, é meio frouxo, é bem bom, veio, veio, que já é incrível, não sei se é do switch, ou do, ou do, ou do, da loja, que colocou, que a caixa estava aberta, a caixa estava nitidamente aberta, eles olharam, para verificar, provavelmente testaram o switch, alguma coisa assim, o controle dele, para você encaixar os dois controles aqui, isso aqui é normal, não muda nada, não é da versão, não tem uma, é do switch, não é do pokémon, ah, aqui tem um, e, dois, os baguninhos de segurar o controle, quando você vai jogar, para você amarrar no pulso, ele tem uma cordinha, isso aqui eu, particularmente eu usei bem pouco, se eu tivesse jogado mais o Let's Go Weave, Let's Go Pikachu, talvez eu tivesse usado mais, mas isso aqui particularmente, eu acho que eu usei bem pouco os meus, mas é um esqueminha, para você fazer assim, aí você aperta aqui, opa, você aperta aqui, puxa, e ele prende no seu pulso, é bem, bem, útil, para você segurar o controle, fazer os, os movimentos aí, de, é, Avada Kedavra, os Caramba 4, para poder jogar, os jogos de movimento do switch, acho que por último, mas não menos importante, de forma alguma, acho que é por último mesmo, a caixa está vazia agora, vazia, linda a caixa, eu vou guardar essa caixa, não vou jogar, mais que ela esteja, levemente danificada e tal, mas, zero preocupação com isso, desde que meu switch funcione, e aqui temos a Dock, a Dock do Pokémon Scarlet Violet, o cheiro é bom, eu queria dizer isso, vocês cheiram seus produtos, quando vocês compram, meu Deus, é linda, meu Deus do céu, é muito bonita, caraca, olha isso, eu não sei se em um vídeo, vocês vão conseguir ver, ela é, como se tivesse um acrílico na frente, ela é muito bonita, é muito bonita, que dojos é isso, aqui embaixo, ela tem uma pokebola, isso aqui galera, isso é interessante mostrar, porque, ui, a tampa sai, tá, a tampa não é colocada, não é igual a outra do switch, que ela desencaixa, que ela, que ela só abre, ela realmente sai, você pode tirar ela, bora, não sabia disso, mas, o que é interessante mostrar, não sei se vocês vão conseguir enxergar, é isso aqui, a diferencial do switch OLED, aqui, bem aqui ó, acho que vou ter que ligar o flash, para vocês conseguirem enxergar, peraí, aí, bem aqui ó, entrada para cabo de rede, RJ45, HDMI e SPC, então, essa cabo de rede aqui, isso para quem joga, por exemplo, Pokémon Unite, é muito útil, muito útil mesmo, beleza? Então senhores, é isso, acabou, agora eu vou ter que carregar ele, para poder ligar, e eventualmente, eu passo um vídeo, os próximos vídeos de Pokémon Sword, Scarlet, provavelmente serão nele, então, é isso senhoras e senhores, muito obrigado, se você assistiu até aqui, por esse unboxing maravilhoso, desse belíssimo, Nintendo Switch, vou precisar comprar algumas coisinhas agora, tipo, os protetores de dedo aqui, película, todas essas paradas, cartão de memória, preciso descobrir até onde enfia o cartão de memória, não sei onde enfia o cartão de memória, desse videogame, não sei nem onde é o do meu, então, vou ter que ver, mas é isso senhoras e senhores, muito obrigado, até a próxima, se inscreva aqui no canal, e tamo junto, valeu! e aí e aí e aí e aí